O Passo Fundo veio para Lajado enfrentar o Alves Azul com a missão de levar 3 pontos do Florestal. Mas isso não seria algo fácil. Aliás, fácil nem para o Lajadense, porque o gramado cruza-se. Mas isso não é desculpa. Bora rolar, querida. E é com 8 minutos que o Alex Goiano tentou colocar no Maicon. Ela sobrou para o Rudiero, que mandou a esquerda do gol. Na falta, Alex Goiano. 16. Robert na velha investida à base da força física, mas na hora do chute. Agora é Maicon que tenta de cabeça, mas Souza catou firme. A primeira investida do Passo Fundo veio com 20. Danilo passou pelo Michel, pelo Juca. Acertou o pé e Galas estava lá. Aí depois, aquelas palavras de carinho do goleiro para a galera que vacilou legal. Agora Sandro Sotiri no cruzamento, Glauber no segundo andar e Galas na meleca. Michael tentou na cobrança ensaiada, mas também não deu. Sotiri bateu cruzado e a zaga tirou. Minuto final e a jogada que valeu o ingresso. Robert recebeu o lançamento e partiu. Segurou o marcador, foi passar e deu sorte. Na sequência, o Marcelo Oliveira veio babando e... Brilho da vaca. A pancada ali. Essa merece um replayzinho, hein? Na segunda etapa. A segunda etapa. Foi só ter alguma coisa lá com 17 minutos. Depois do Girandi largar para dentro da área e o Sertãozinho deixar mais uma vez o Galas na meleca. Mas quando entrou o estreante Refate, no primeiro lançamento para ele, na primeira parada, na primeira acreditada, na primeira lambança da defesa, Rafael Refate. No primeiro toque na bola. Depois só teve esse chute que assustou só um pouquinho. E terminou assim no Florestal. Lá já desceu um, o Passo Fundo também um. O que o Passo Fundo se propôs a fazer, vir para cá buscar pontos, fazer uma boa apresentação, acho que nós conseguimos. Além do ponto conquistado, acho que a equipe evoluiu do jogo passado. Isso que nos deixa contente e muito confiante aí na sequência do campeonato. É um jogo difícil. A gente sabia a dificuldade do gramado. É um jogo que não é para nós. Nós temos a equipe mais leve. Trabalhamos num outro estilo, só que nós temos que nos adaptar. Quer dizer, eu acho que até valeu a coragem. Nós temos que finalizar mais. Acho que nós pecamos muito no final, na finalização, mas é uma equipe que com certeza vai crescer.